Música Apresado amigo telespectador da Rede Mundo Maior É com muita alegria, felicidade e satisfação que estamos aqui iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV Eu vou dedicar este programa a uma história muito importante na minha vida porque nós estamos lançando agora através da Mundo Maior Filmes sobre a direção do André Marosso com a participação minha e do Dr. Adão Nonato e demais companheiros dessa rede de TV da Mundo Maior dos amigos Jeter, Gil, Giacomini e todos os demais colaboradores desta empresa, deste grupo libertador espiritual O filme Nos Passos do Mestre tem uma história muito interessante porque eu diria para você que eu não sei como eu estou nesse filme Aconteceu Eu nunca pedi, nunca sonhei Mas existe uma coisa muito forte em nossas vidas que se enquadra na maior frase que Jesus pode ter dito em toda a sua existência entre as maravilhosas frases e ensinamentos que ele teve que ele deixou para nós tem uma que eu acho fantástica está em João 8, 32 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará A doutrina espírita é uma doutrina de racionalidade bom senso, lógica, razão e ela sempre está de acordo como o próprio Kardec codificador da nossa doutrina na obra Gênese fala que fala também nessa obra o Evangelho segundo o Espiritismo que ciência e religião nunca se entenderam porque cada um quer ver a coisa do seu modo cada um quer ser detentor da sua verdade e por isso os dois nunca se entenderam mas é Espiritismo e religião segundo a visão de Kardec devem caminhar lado a lado chegou ao ponto até de dizer que se a ciência se contradisser ou vier a contradizer ou negar a doutrina espírita fique com a ciência porque isto é uma questão só de tempo temos observado isso muito na nossa vida nas nossas pesquisas porque eu sou ansioso curioso pela verdade pela ciência sou eu diria que se eu não fosse um professor universitário eu seria um curioso nato de buscar as coisas de saber as fontes de buscar as raízes de tudo e eu tenho trabalhado muito com projetos científicos já dirigi um grupo por 5 anos no CNPq chamado Bereshit de 2007 a 2012 deixei por uma questão de tempo de muitas tarefas mas nunca deixei de buscar a verdade e nós estamos agora lançando um filme intitulado Nos Passos do Mestre fruto de viagens de pesquisas de estudos e das nossas traduções do nosso conhecimento do idioma hebraico que era a língua que Jesus falava falava também o aramaico mas a língua mais pura e mais importante do hebreu é o hebraico e o hebraico é exatamente a língua litúrgica e espiritual mesmo quando deixou de ser falado que o aramaico suplantou mas o hebraico foi sempre a língua litúrgica chamado de aramaico de hebraico mishnaico que Jesus leu o profeta Isaías 61 lá na sinagoga de de Nazaré e eu busquei esse idioma porque eu eu sempre tive um amor uma paixão não sei qualificar sobre a figura de Jesus tudo que ele fez tudo que ele faz até hoje todas as suas seus testemunhos sempre foram muito fortes na minha vida e nós fizemos uma obra que já está na décima primeira edição que é o Analisando as Tradições Bíblicas onde nós mostramos sobre a análise sobre revisão de um rabino e de um israelense nós vimos o quanto a verdade tem sido alterada através dos tempos sobretudo manipulação através de dogmas concílios nessa história vocês conhecem mais do que eu qualquer leigo que lê a história do cristianismo vai observar isso e de repente eu recebo um convite para ir a Israel com um grupo 90 pessoas tinha cancelado uma viagem com o meu filho que eu faria eu fui com o meu filho mais velho a primeira vez a Israel e fiquei ele nunca me cobrou mas particularmente eu fiquei devendo a ideia de ir com o mais novo mas nessa viagem não vingou quando ele estava terminando o curso de mestrado e no ano seguinte eu estava sendo convidado para ir com um grupo de pesquisa eu, o doutor Adão Nonato a convite da Rede Mundo Maior com câmera com o diretor Eduardo Euclides para que eu mande aqui o meu fraternal abraço e o André que ficou que foi o dirigente o diretor maior de tudo isso a cabeça do André nesse ponto ele tem uma visão ele sabe como colocar um fraque na roupa mal vestida que a gente tem então André começou a trabalhar junto com a RW Turismo e nós passamos aproximadamente quatro ou cinco anos trabalhando e André fazendo e corrigindo e a gente depois de um esforço hercúleo de horas e mais horas de trabalho de vinte e duas horas de filmagem está aí o filme nos passos do mestre graças a Deus e graças a Jesus mas a questão é é um filme diferente os diálogos não são os mesmos que nós estamos acostumados a ouvir o diálogo todos os diálogos desse filme tem revisão tradução conferência particularmente nossa porque nós fomos nas raízes eu comecei com o evangelho segundo o espiritismo onde Kardec no capítulo dezoito vinte e quatro desse evangelho o título é não coloqueis a candeia sob o alqueire e nessa ótica nós começamos a ler o capítulo o item cinco que foi a partir daí que vem para nós o estalo de trabalharmos em algo realmente sob os auspícios de Jesus que em João 16,12 diz muita coisa ainda vos tenho a dizer mas vocês não estão preparados para compreender nem receber agora João é a citação é João deixa eu ver aqui para não não ser injusto com vocês mas é João 14 se eu não engano João 16,12 tenho ainda muito o que vos dizer mas vós não podeis suportar agora continue conosco na segunda parte do nosso programa nós vamos justificar essa citação de Jesus não sai daí um minuto só Música 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 Música